Música Não ria não? Se você... Se você rir... O que foi isso no teu pé? Plataforma nova acabou de sair do forno Que eu sei imitar o Michael Jackson também, né? Mas eu sei imitar o Michael Jackson só em partes específicas Uma parte muito específica que eu acho que é igual, entendeu? Tu pode cantar aquela música que ela é... Ah, eu não conheço Essa mesma Vou te ajudar, Tui You are not alone Eu gosto de dormir, eu quero trabalhar com a coisa de dormir Ah, de dormir, né? Pois o seu desejo é uma ordem Oh, hey! Oh, hey, Dona Maria! Não, não, não O que uma mulher precisa ter pra sair com você? Coragem, né? Oi 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 Isso é meio pinto Mano Ei Tava uma delícia a macaxeira, viu? E com manteiga do sertão é o que combina mesmo, Eduarda Só de boa É ou não é? Essa agora eu botei minha chapa Ah 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 Tô filmando Tô filmando Ah 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 A mulher que ligar primeiro, o marido paga a conta. Já era, perdeu, perdeu, perdeu a porta. Olha aí, perdeu a furta. Perdeu a porta. Eu quero que você venha colocar uma patrilheira de vidro no meu quarto. Você vem quando? Uma patrilheira de vidro. Vem quando colocar? Receba as flores. Você fala direito, acha que eu sou alguma raparinha sua? Não, porque a mesma raparinha não fala assim comigo. É como eu emagreci. Vai fazer a topogada. Ah, então é de jeito que chama a atenção de uma gata. Eu quero ser seu gato e você a minha gata. Coisa de doido, né? Bora, Josi. O que? Tá ruim o negócio? Tá ruim a minha patrilheira ou não? Tu tá... Mano, tu falou que tava bom, velho. É isso que eu fico puto contigo. Você falou que eu tava bem com o Jackson. Você falou, vai, me deu força. Largaria o amor da sua vida por 10 milhões de reais? Largaria. Largaria? Largaria. Vamos lá do lado. Você quer ver? Peraí. Vamos perguntar pra ele. Aqui, deixa eu te perguntar. Largaria o amor da sua vida por 10 milhões de reais? Nunca. Júnior, Júnior, tá vendo sua mãe? Sua mãe, sua mãe, sua mãe. Aqui, minha filha, se eu piscar o olho. O café tá ali, coado, olha. Ô, pra coar. Mas eu não saio. Eu não saio. Eu sei que ele quer dar em mim. Oi? Já vem. Não acredito. Mamor, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu te traí. Não foi? Também te traí. Dia 1º de abril. Ah, dia 22 de abril. Já tá na hora. Já tá na hora. Você sabia que você não consegue sorrir e mexer a sobrancelha ao mesmo tempo? Mentira, você consegue sim. Eu só queria te ver sorrindo. Me dá uma brama aí, irmão. Uma brama? Uma brama? É. Dou pro mal. Quanto é? Todo mundo pede pra mim fazer o Alok. Alok, eu nunca vi você fazer. DJ Alok. Nunca vi. Pra o quê? E aí, cara, apaga aquela foto lá, homem. Por favor? Te peço até, pelo amor de Deus, apague lá. Não, só dois tá bom. Só dois eu já fico satisfeito, já. Acabei... Acabei de estacionar aqui. Eu vim aqui no farol. E eu tô boa de baliza, viu? Estacionei meu carro entre dois carros. Estou muito boa de baliza. E, ó, só um palmo de distância. Tá vendo, ó? Um palmo de distância. E eu consegui estacionar o carro no meio de dois carros. Porque eu tô boa de baliza. Passou um vídeo aqui? Bora. Só vai gritar assim. Pega o cagão. Só pra lá tirar a rezeira. Bora. Aí, chuvei. Vai. Pega o cagão. Pega o cagão. Alex, explica-me como é que se grelha um bife. Normalmente, pega o segundo bife. Quando fizeram que eu tenho, põe o bife daqui pra lá. Por quê? Porque se puser daqui pra cá, ele cai fora. O miserável é um gênio. JÁ! 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 JÁ!